Um moto-taxista foi morto com cinco tiros em frente à casa dele no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Foi durante a madrugada deste sábado. Márcio José Nascimento da Silva, de 27 anos, chegava à casa quando um carro preto parou com dois homens dentro. Um deles atirou contra a vítima. Segundo moradores da área, o jovem havia recebido ameaças. Os suspeitos do crime ainda não foram identificados pela polícia. Um fórum realizado neste sábado na Assembleia Legislativa discutiu a ampliação das ciclovias na capital. É para incentivar o uso das bicicletas como meio de transporte. Os debates acontecem desde 2012. O objetivo é traçar políticas públicas para estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. Nesse painel está se falando que hoje muita gente não anda de bicicleta com medo do trânsito. Como é que eu faço para resolver isso? Ah, eu tenho que fazer mais infraestrutura cicloviária. É, mas na prática a realidade é outra. Leonardo vai para o trabalho todos os dias de bicicleta. São 10 quilômetros de dificuldades. A gente está um pouco atrás, precisa ter uma campanha grande quanto essa questão da compartibilidade, da questão da convivência, não só do ciclista, mas do ônibus, do pedestre. De acordo com o Manaus Trans, existem projetos para a extensão das ciclovias e ciclofaixas em Manaus. Do Bolévar a Ponta Negra já tem um trecho concluído, com alguns ajustes que vão ser feitos agora nessa próxima fase. E a ciclovia que vai do Mindu e vai englobar todo aquele trecho da Avenida das Torres. Um dos convidados para participar do fórum foi o jornalista Alexandre, autor de Mais um Leão por Dia, que fala sobre a mobilidade urbana. Ele é o primeiro brasileiro a atravessar 11 países de bicicleta. Ao todo, foram 12 mil quilômetros em quatro meses. É uma experiência que eu gosto de usar para inspirar as pessoas. Porque se eu fui capaz de atravessar um continente como a África, de bicicleta, qualquer um pode pegar sua bicicleta, ir para o trabalho, pedalar 5, 10 quilômetros por dia e se deslocar nas grandes cidades. A ideia do debate é mostrar que além da bicicleta como meio de transporte, também é sinônimo de saúde. Uma pesquisa do IBGE classificou Manaus como a sétima cidade mais populosa do país, com cerca de 2 milhões de habitantes. O estudo foi divulgado nessa sexta-feira. O Amazonas segue como o 14º estado mais populoso e o 2º do Norte, com cerca de 3 milhões e 900 mil habitantes. Seis municípios do estado tiveram uma redução no número de moradores, entre eles Tefé e Japurá, que agora é considerado o 2º município com menor crescimento populacional do Brasil. A cidade de Manaquiri é o município com a maior taxa de crescimento populacional. Hoje é dia mundial de combate ao fumo e a gente mostra que o tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de morte evitável no mundo. Aqui em Manaus, quem quer largar o cigarro consegue ajuda na rede pública de saúde. Raimundo começou a fumar aos 18 anos. Convivência com a família, já fumante na família, né, aí você vai induzindo a fumar, né, o cara que mora no interior, né, com muito mosquito e tal, na roça, né, fuma um que apaga, né, o mosquito vai embora, a fumaça aí é isso. Mas hoje, aos 45, ele tem se esforçado para superar o vício. Está há dois meses sem fumar. O incentivo veio deste ambulatório. São 14 em toda a cidade, espalhados pelas UBSs. Cada turma é formada em média por 20 pacientes. Existe uma equipe multidisciplinar. Nós temos pneumologistas, nós temos nutricionistas, temos T.O., temos psicólogos, enfermeiros, serviço social. O tratamento dura em média seis meses, mas pode levar mais tempo. Aqui, depois de receber as instruções dos profissionais, é verificada a quantidade de monóxido de carbono no pulmão. Por meio deste aparelho, o monoxímetro, basta um forte assopo para ver o resultado. O paciente, quando tem muito tempo de uso, ele acumula. Aí, quando ele faz esse teste, aí tem um índice que varia de fraco, médio e forte. O dele deu oito é considerado forte. Seu Antônio chegou a parar de fumar durante dez anos, mas depois voltou. Chegou um problema de saúde, aí voltei de novo a fumar. Esse adesivo aí, no braço da dona Francisca, diminui o desejo de fumar. E olha, com ela, já surtiu efeito. Para quem fumava duas carteiras de cigarro, por dia eu estou fumando dez, até agora eu estou conseguindo e vou conseguir. E a vontade de parar tem uma explicação. Os números dos males causados pelo cigarro assustam. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, dois bilhões de pessoas no mundo são fumantes. Ainda segundo a OMS, o número de mortalidade por dia chega a 10 mil vítimas. E a principal causa das mortes é o câncer de pulmão. O cigarro hoje é considerado a maior causa isolada de morte evitável no mundo. Nós temos em torno de 30% de todos os cânceres relacionados ao cigarro. Taleslo experimentou o cigarro com 13 anos. Hoje, aos 16, conseguiu largar o vício. Eu experimentei, mas eu também vi que nesse futuro não dá futuro para ninguém, não. Eu vi que isso não é bom. Para alertar sobre os riscos, a Prefeitura tem oferecido palestras como esta a estudantes do ensino fundamental e médio da capital. Uma escola tem regras que não permitem, mas a gente sabe que é uma questão de influência da família e da sociedade. Edna é aluna do terceiro ano do ensino médio e sabe da importância dessa atividade. Como nas palestras mesmo dizem, prejudica não só quem está fumando, como aqueles que não fumam. De acordo com a Suzã, o número de fumantes caiu de 15 para 8% nos últimos 8 anos. Os estados vêm seguindo a risca todas as diretrizes e orientações do Ministério da Saúde, participando da elaboração de políticas públicas. A conscientização sobre os perigos do cigarro à saúde precisa ser adquirida desde cedo para evitar problemas no futuro. Parar de fumar é o mesmo que viver melhor e por mais tempo. A pessoa que para, no dia seguinte respira melhor, já sente o cheiro melhor do alimento, já sente o gosto melhor do alimento, após 5 anos, a chance de ter infarto do miocárdio é igual a de quem nunca fumou. E após 20 anos, a chance de ter câncer de pulmão é igual a de quem nunca fumou. A seguir, Batalhão Ambiental apreende meia tonelada de pirarucu ilegal no mercado Adolfo, Lisboa. E ainda, voluntários cuidam de moradores de rua e pedem mais amor. É já já! Batalhão Ambiental